Boa tarde, eu sou Isaías Dali, do Projeto Reconexão Periferias, da Fundação Perseu Abramo. Recebemos hoje aqui, para a sessão Perfil, da revista Reconexão Periferias, essa grande liderança chamada Milton Barbosa, o Milton, um dos fundadores do movimento negro unificado, e que veio aqui hoje conversar um pouco sobre a vida dele, o despertar dele para a política, e também como ele está vendo o Brasil de hoje. Tudo bem, Milton? Tudo bem, perfil. Milton, você está com 72 hoje, é isso? Isso. Que legal. Me conta um pouco como foi a sua infância, você nasceu em Ribeirão Preto e depois veio para São Paulo, como é que era o Milton criança, o Milton adolescente, o que ele costumava fazer, o que ele gostava? Então, eu vim de Ribeirão Preto com três anos de idade, eu, minha mãe e minha irmã, minha mãe que sempre cuidou de nós, e já com seis anos eu entrei em uma escolinha particular da dona Ana Rita Santana, professora negra, e tocava, ela era de uma família de músicos, ela tocava piano, tinha as irmãs que tocavam piano, cantavam, tinha o irmão que tocava violino, então eu fui criado com essa escolinha, com essa professora. Inclusive, teve um período que nós mudamos para o porão embaixo da escola. Então, a gente tinha muita intimidade e ela gostava muito dos alunos negros que ela tinha. Isso foi em São Paulo? São Paulo já? São Paulo, no bairro da Bela Vista, no Bixiga. Ah, que bacana! Com Bixiga. E ela tinha uns alunos, uns brancos, classe média. Depois eu fui ver que tinha uns caras que tinham famílias de nome, tem aquele médico lá que tem aquele instituto lá próximo ao Sol da Cineca, eu não estava esquecendo o nome, mas depois eu percebi que eles tinham estudado lá também. Então, tinha figuras ilustres. Tinha os parentes do Orlando Silva que estudavam lá com a gente, entendeu? O Orlando Silva cantou, não é o... Sim, não deputado. É. Hã? Não deputado. Não deputado, cantor, famoso e tal, né? Então, ela era muito respeitada e tinha os alunos... Ela adorava os alunos de Guilhinha Caratinho, né? Nós éramos quase filhos, né? Era muito interessante, entendeu? Entendi. Então, e depois você, eu estava lendo aqui, você foi fazer economia na USP. Como foi essa passagem desse aprendizado de música para a economia? É, então, a grande realidade é que o negócio de música não era a minha, né? Apesar que ela tentava insistir e tal, mas... A minha área era outra, era mais de estudar, aquelas coisas todas. Eu lia muito, né? Eu lia bastante, né? E... Ela não era mole, não. Ela sentava porra. Ela tinha uma régua que estava até preta, de tanto que ela usava. E ela sentava porra, depois da terceira reguada que você levava, nunca mais ela te pegava, porque sempre quando ela vinha tomar lição, você já tinha estudado, sabia tudo. Então, era muito interessante essa relação, né? E a vida no bar, estava na vista. Eu ia na igreja daqui do Pita, a gente brincava lá, jogava ping-pong. E os negócios que você vai aprendendo também, né? Que, por exemplo, as menininhas brancas nunca queriam saber dos neguinhos e tal, né? Aquela coisa toda. Então, você já vai tomando tenência de um monte de coisa, né? Nos ambientes que você vive, mestrado, de brancos e negros, mas você vai percebendo que há diferenças, né? Comecei a trabalhar bem cedo, criança ainda, entendeu? Eu fugia, ia lá para o campo do Éden jogar bola, ficava no meio dos malandros jogando bola, tem ali tudo, né? Malandros, trabalhadores e tal, a coisa toda. E o negócio que é interessante, que terminava o jogo, a gente ia para o campo do Éden e a gente ficava lá, nós, moleque, contando vantagem, né? E a gente via os malandros que estavam para dentro do mato para experimentar a revolva, aquelas coisas que depois eles iam à luta, né? E isso aí fez a gente perceber, depois eu fui entender que eles nos protegiam. Ninguém mexia com nós, mas era muito respeitado. A cabeça da manorada daquele tempo era bem diferenciada dos de hoje, né? Mas, com eles lá, nós estávamos muito seguros, eles cuidavam da gente. É um negócio interessante. Teve uma vez que eu estava vendo um caso de dois que tinham saído, dois malandros disputando, saído na porrada, né? E eu, moleque, eu fiquei prestando atenção, depois, um outro dia, eu estou... Nós jogamos aí, estamos do lado lá, que terminava o jogo, a gente ficava no canto, do lado do canto, contando vantagem, e eu estou vendo um dos malandros que estava na briga lá, né? Eu estava olhando e aí ele percebeu que eu estava prestando atenção, ele pegou um negócio de abacaxi, atirou assim de mim, falou, o neguinho, o saído do canto, aí eu pensei, eu pensei, eu vou matar esse cara, não sei. Mas, depois, eu fui perceber que, na realidade, ele estava me protegendo, porque você criança, você vê os rolos todos, entendeu? Depois, a história vai ser um de você. Então, depois eu fui entender que havia uma proteção. Então, você vai tomando consciência com esses fatos que vão acontecendo, né? Você vai percebendo as diferenças, quem te defende, quem te ataca, te sacaneia. A questão da violência policial, por exemplo, no bairro da Vela Vista, a polícia zoava gente pra caramba, entendeu? E aí você vai percebendo as diferenças de tratamento, tá? Você vai percebendo um pouco o lugar que o mundo quer reservar pra cada um. Exatamente. Então, essa coisa vai fazendo com você ir tomando consciência das coisas. Fala um pouco pra mim, Milton, como que era essa malandragem? O que era essa malandragem? Era o quê? Futebol, sinuca? Fala um pouco disso. Essa malandragem que você conheceu lá na sua infância. É, era um negócio mestrado, tinha de tudo, né? Entendeu? Então, tinha de tudo, tinha... Tinha de tudo, tinha avião, traficante, tinha de tudo. E, lógico, tinha muita gente que não tinha nada a ver com nada disso, entendeu? Mas sempre fomos tratados com racismo, com violência, entendeu? A polícia, quando vinha, vinha com tudo. Você vai percebendo essa diferença de tratamento, tá? E eu, que era um cara que, por exemplo, teve um período que eu saí da escola, mas depois eu fiz madureza, entendeu? E estudava muito e, em 73, entrei na Universidade de São Paulo na economia. E, já a partir daí, eu comecei a ter ações políticas, mas água afundada nós fazíamos... Que ano foi que você entrou na economia? Em 73, em torno de 25 anos, né? Em plena ditadura militar. Sim, em plena ditadura militar. Deixa eu só dar um esclarecimento. Para os mais jovens, madureza era um curso equivalente ao supletivo hoje. Isso. Então, você correu atrás. Você estava, digamos, uns anos atrás em relação à sua idade. Você foi lá e recuperou. E o que te fez correr atrás dessa coisa do eu vou entrar na faculdade? É, é aquela coisa. Você, como eu vinha com uma... Tinha uma professora ali que vivia em um ambiente intelectualizado, entendeu? Então, eu lia muito, né? Lia muito, assistia muitos filmes. Era importante. Então, isso vai se construindo por dentro, né? Na universidade, na economia, percebi que aquela economia estava subordinada ao capital, por isso que não priorizei, né? Embora tive intervenções junto ao movimento estudantil, mas foi no movimento social que eu investi, né? Na categoria de trabalhador. Trabalhei no metrô. O metrô foi emitido duas vezes lá por intervenção, né? Em defesa das questões dos trabalhadores e negros e tal. Então, você vai aprendendo a enfrentar, você vai se formando, entendeu? Nós tínhamos um período em que nós tínhamos contato com os negros velhos, que tinham sido da Frente Negra Brasileira, eles eram de Jarnal para Lindo Alvorada, né? José Correaleite, Jaime Aguiar e Henrique Cunha, né? Nós fazíamos discussões sistemáticas com eles. Depois tem um período em que nós tínhamos reuniões sistemáticas com o Florestan Fernandes. Por exemplo, aquela integração do negro na sociedade de classes é um livro importante, uma análise sociológica e tal, mas ainda era o ponto de vista de um branco sobre o negro. A partir disso que a gente começou a fazer com o Florestan Fernandes, ele muda o rumo das obras deles, aí começam a fazer uns livros muito mais fortes, mais profundos, revolucionários mesmo, entendeu? Entendi. Então, tinha um sociólogo iduário de Oliveira ou Oliveira, que foi uma figura importante, era um negro sociólogo gay, assumido, entendeu? Mas era uma figura histórica importante. Então, nós tivemos contato com figuras importantes. Kirácia Maldi Almeida, uma médica negra, depois Tereza Santos, teve uma discussão com a Tereza Santos, que era uma teatóloga, aquele processo do Agora Falamos Nós, uma peça que discutia a questão do negro, junto com o Eduardo de Oliveira e Oliveira. Então, eles desenvolveram esse processo. Então, nós fomos tendo contatos com figuras fundamentais e isso foi dando base para a gente. Começamos a participar do SECAM, Centro Cultura e Arte Negra, que era uma entidade que tinha sido criada pelo Eduardo de Oliveira, Oliveira e Tereza Santos. Nós começamos a fazer parte do Centro de Cultura e Arte Negra. Tereza Santos foi perseguida aqui. Ela se alvorou do país, ajudou a Revolução em Angola, entendeu? Então, nós tivemos uma formação, contatos importantes, entendeu? A pessoa do Vaivai, no Vaivai, eu fui chefe de ala, ala do Calabouca. Nós trabalhávamos em questões culturais, a questão da África, entendeu? Fazíamos fantasia com o viés africano, fazendo um trabalho de conscientização, certo? E nós fizemos um trabalho na Vaivai, camisa verde branco, na Nereira Vila Matilde e mais uma série de escolas. Estava vendo esse ano o discípulo das escolas de samba do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo. Eles vieram denunciando racismo, violência policial. Então, avançaram pra caramba, assim. Além de ter aqueles negros velhos históricos que criaram o samba, que são a base da música brasileira, entendeu? Hoje eles fazem um trabalho mesmo de conscientização, de denúncia, de inventamento. E nós fizemos parte dessa história. O movimento negro teve uma presença. Aprendemos com eles e desenvolvemos coisas. Então, é isso. Eu imagino, eu suponho, que quando você estava cursando economia na USP, havia poucos estudantes negros. É isso? Sim. E como que vocês, além de você que estava lá como aluno, como é que se dava esse diálogo entre a militância negra que estava fora da universidade e professores como o Florestan, que você citou agora há pouco, como é que acontecia esse intercâmbio? Na verdade, a discussão com o Florestan Fernandes não era na USP. Embora ele era um dos grandes lá, um dos principais mestres que a Universidade de São Paulo teve, mas a nossa ação era fora de lá com ele, nas nossas discussões. mas foi muito interessante. Por exemplo, quando eu entrei na Universidade de São Paulo, quando eu fui me inscrever, quando eu cheguei lá, veio um monte de boy para cima de mim, querendo fazer aquelas tretas do Calouros, aí eu dei uma de humilde e falei, não, eu vim escrever o filho do meu patrão e tal. Aí eles me deixaram, entendeu? Eu fui embora, aí voltei, fiz uma procuração, a minha tia me inscreveu na economia lá da USP. No meu primeiro dia de aula, aí eu chego, estava lá aquele bom tipo de careca, aí eu chego com o cremeiro do Prec, aí eu olhei para os caras, mas se vier com graça eu vou dar a porrada, mas aí eles não mexeram mais comigo. Então eu ficava tudo careca e eu de breca e pau. Então essa já foi a primeira demonstração que eu não estava na brincadeira. Foi muito interessante. e depois comecei a participar do movimento. Por exemplo, uma vez eu fui no... Nós fomos num lugar que era onde estava o material dos estudantes que eles gravavam as coisas e tal, e eles estavam discutindo que a reitoria lá tinha pego, os equipamentos deles. Eu olhei e falei, pô, como é que pode? Os caras pegam o negócio deles e fica por isso mesmo. Aí eu estimulei da gente ir lá buscar, né? Quando nós chegamos... A reitoria havia apreendido o material? Havia apreendido. Quando nós chegamos, tinha uns dois ou três seguranças lá, mas quando nós íamos, viram que nós chegamos com tudo, eles se avoaram e nós fomos lá e retomamos o material, certo? O hemiógrafo elétrico que a gente usava para fazer o nosso jornal água e dar as palavras, entendeu? Que nós distribuímos de 74 a 76 no jornal amplitário. Como chamava o jornal? Árvore das Palavras. Nós distribuímos junto à população negra, no MAP e na Liberdade, nos bairros negros e tal. Na Escola de Samba, nós distribuímos esse Árvore das Palavras, que foi um jornal muito interessante, muito expressivo, porque durante 74 a 76 nós distribuímos esse jornal. Você tem números dele guardados? Você conseguiu guardar algum exemplar? É, tem alguns que eu tenho que pulsar. É muito interessante. Depois que a gente falar aqui e fizer essa entrevista, eu vou pedir para você me mostrar, porque eu acho que deve ser bem bacana. e são documentos importantes. Eu acho que é muito importante preservar e divulgar, eu acho. Certo. Então, tinha, sim, preocupações. Inclusive, logo quando nós entramos também, junto com o pessoal, aí depois teve um período de participação da Liga Operária, de linha autistista. Ainda tínhamos a articulação com o pessoal do trabalho, que também era de linha autistista. Tinha saído de dentro da Liga Operária, inclusive. E nós tomamos a direção do centro acadêmico, entendeu? Então, eu tive uma presença rápida na USP, mas foi ativa. A judeia para afrontar a luta no movimento nativo. A prioridade, para mim, foi fazer o trabalho nas escolas de samba, nos bairros da periferia, nas favelas, não ficar dentro da universidade. Já disse que eu nem terminei o curso, entendeu? Porque eu priorizei outras ações, outras esferas, e fui bem procedido. Hoje eu avalio o que é isso. Sim. Esse trabalho que você fazia junto aos bailes, às favelas, era um trabalho de risco, porque o poder, naquela época, considerava esse um trabalho legal, um trabalho subversivo. É isso mesmo? É, com certeza. Mas é um negócio muito interessante, que eu vou dar para você, para a gente pensar, né? Por exemplo, uma vez no Vaivai, eu arrumei uma namorada lá, uma mulher bonita, aí nós fomos para a Gaó, chegou no lugar onde ela queria. a Gaó, sabe o que é, né? Aham. Sei, sei. Chegou lá e ela queria cocaína. E aí eu não tinha, aí espiou, acabou. Entendeu? Um negócio incrível. Depois, uma vez em Curitiba, veio uma loira alta, aí veio para cima de mim, que barba, não sei o quê, não sei o quê, fazendo uma onda comigo. Aí ela queria a maconha. Como eu estava a fim de chegar junto, eu falei que ia arrumar e saímos, mas aí ela pulou fora, porque ela sabia que eu não ia arrumar nada se eu estava querendo armar para cima dela. Aí, depois, caiu a ficha. Eu pensei que isso era armação. Na verdade, os caras não queriam nos prender fazendo política, mas queriam nos pegar como afigantes. Entendeu? Depois caiu a ficha e me liguei que aquilo era armação para cima de mim. Entendeu? Entendi. Então, tem isso. Tem muita coisa que eles não queriam nos pegar fazendo política para não demonstrar qual era a ação deles. Entendeu? Isso aí você vai percebendo e vai aprendendo. Então, muitas das coisas que a gente fez, a gente levou em conta essa postura que eles tinham. E você... Como é que a tua família, a tua mãe, receberam essa notícia de que você estava deixando o curso para se dedicar à militância? Como é que foi a reação? Ela não recebeu essa notícia. Ela meio que não sabia. Ela acompanhava essa coisa. minha mãe era uma amiga Bé, empregada doméstica, trabalhava na casa de classe média, por aí e tal. Ela não acompanhava esse meu dia a dia. Ela não percebia que eu não estava indo na universidade, que estava atipulando outras coisas. Entendeu? Isso era uma forma também de você preservá-la, imagino. Sim. E a chegada no metrô? Metrô era uma novidade em São Paulo, nos anos 70. Era uma empresa que estava começando. Como é que foi que você foi para lá? Eu trabalhei no metrô de 74 a 78. Aí fui demitido, depois mudou o governo, quando entrou o Franco Montoro, eu voltei. Eu fui demitida pela primeira vez pelo Malufo, o governo do Malufo. Depois voltei no governo do Montoro, depois do governo do Quércio, eu fui demitido outra vez. Então, fui demitido duas vezes lá no metrô. Mas eu desenvolvi trabalhos. A primeira comissão de negros que nós criamos foi lá no sindicato dos metroviários. Era a associação de funcionários, depois virou sindicato dos metroviários. Então, nós criamos lá. E surgiu uma figura. O Walter Silvelli, por exemplo, era lá do Montoroviário comigo. Não sei se você conhece o Walter Silvelli. Ele era um ilustre, um professor intelectual refletado. também foi uma surpresa. Falei, putz, valeu o trampo. Então, tem isso aí. Tem vários quadros que se desenvolvem que é um investimento que se faz na luta. Entendeu? Sim. Então, o teu trabalho já estava em pleno desenvolvimento, esse trabalho político. E aí surge a ideia de criar o movimento negro unificado. Como foi isso? Quando é que aconteceu de você e os seus companheiros ali perceberem que era hora de criar uma organização que reunisse várias partes do país? E por que vocês deram esse nome, movimento negro unificado? Você tem isso na memória? Conta para a gente. É. Havia necessidade de se criar um movimento que unificasse. Então, nós criamos um movimento unificado contra a discriminação racial. E, por exemplo, teve o caso do Waldo Silvelli da Luz. O trabalhador, o pai de família, foi preso e torturado no 44º Distrito Policial de Guaianazes, o delegado Alberto Abdala, da acusação de que tinha roubado frutas na feira. E isso nos deixou revoltados. Tinha o Rafael Pinto, que fez parte do negro socialista, que era uma garotada, que era ainda fruto da liga operária. Então, tem o caso de quatro garotos do time infantil de voleibol, de regatas Tietê, que foram proibidos de entrar na piscina. O segurança falou, não, se deixar esses meninos entrar na piscina, imediatamente, 100 sócios saem fora e tal. Então, o técnico ficou revoltado e levou para essa garotada essa questão do Rafael Pinto, que o pobre Sobeira da Luz era primo do Rafael Pinto. Então, eles levaram para a discussão do movimento negro, que ainda no Centro Cultura Etnegra discutíamos. E aí, no dia 18 de junho, nós criamos um movimento unificado contra a destinação racial. e lançamos publicamente, no 7 de julho, na escadaria do Teatro Municipal. Quando nós estávamos preparando o ato, foi morto o operário Newton Lourenço, no bairro da Lapa, por um PM. Então, esses são os motivos que nos levaram a fazer o ato público e a criar o MNU. Depois que foi acrescentado a palavra negro, numa reunião, havia dias de nascimento que eu pôs inserir. O negro, nós fizemos, era um movimento unificado contra a distração racial, ficou um movimento negro unificado contra a distração racial. Depois de um tempo, ficou só um movimento negro unificado porque estava muito longo e tal. Assim, o MNU, eram as coisas todas. mas são momentos importantes e fundamentais. E nós fazíamos discussões importantes em meados de 1970. Nós fazíamos discussões, além desses que eu já falei, Eduardo de Oliveira, Alexandre Fernandes e tal, Tereza Santos. Nós tínhamos discussões, por exemplo, com os negros coragidos da Revolução que estavam na... nós falamos da Revolução em Angola, Guiné-de-Sal, em Moçambique. Então, nós tínhamos reuniões sistemáticas. Então, foram tudo coisas que foram nos fazendo crescer, avançar politicamente. Isso foi tudo a base de criação do movimento negro unificado. Nós estudávamos Marques, Cesta Fernandes, pessoal de Amiga Cabral, Samura Machel, entendeu? Plant Fanon, que é um tipo do nosso filósofo, na verdade. Plant Fanon é o cara, certo? Então, tudo isso aí. A gente foi avançando em termos de formação, entendeu? Milton, eu estava vendo aqui aquele ato público em 78, ali na Praça Ramos. Ele atraiu bastante a atenção da mídia, pelo menos os jornais escritos, que a gente tem acesso aos arquivos. Por que que você... Como que você avalia que os jornais, ainda sob censura, decidiram dar guarida, dar divulgação para a pauta do movimento negro? Porque, na realidade, eles tinham... É mais ou menos que está parecido agora com esse Bolsonaro aí. eles investiram no Bolsonaro e agora querem pegar ele. A mesma coisa foi a ditadura naquele período, né? Eles investiram para derrotar as forças de esquerda e tal, as forças progressistas, mas aí, naquele período, eles estavam afim de derrotar a ditadura militar. Então, nós articulamos, tivemos, por exemplo, uma menina, a Mirna Cristian, mais um dia, que era militante com a gente, uma figura incrível. Ela mobilizou toda a imprensa nacional e internacional. Aquela manifestação do 7 de julho, ela saiu na Folha de São Paulo, com os grandes obras de imprensa, mas também saiu no mundo inteiro. As pessoas vinham dos Estados Unidos, da Argentina, da Europa, de África, e eles falavam pela forma que eles se emocionaram de ver nós lá fazendo aquela manifestação. Então, nós nos articulamos muito bem para garantir aquele espaço, né? Eu cortei meio os trabalhos daquela manifestação e tinha decidido que eu que ia estar dirigindo um negócio que não era para aceitar a provocação. Então, os policiais passavam e falavam aí só tem prostituta e ladrão, mas a negata segurou firme e não aumentou na provocação deles. O que é importante era garantir que aquela manifestação acontecesse e se esparramasse para o país todo, para o mundo todo. porque o combate ao racismo nós fazemos aqui no Brasil, mas é uma ação que é internacional, né? E qual que é a lembrança mais forte, o momento daquele dia que mais te marcou? Quando você lembra daquilo ali, qual é uma das primeiras coisas que te vem à mente? Algo que você ouviu, o que você falou, algum gesto? Então, nós tivemos, nós fizemos um documento que mostrava qual era a base da nossa luta, então foi feita a leitura daquele documento, né? Teve intervenções importantes, fundamentais, mas o norte que era dado através do documento que nós realizamos, que denunciava a violência policial, o racismo nos meios de comunicação, o racismo no ensino oficial, a questão das empregadas domésticas. Então, era uma questão muito ampla, né? Dava um norte, né? Por exemplo, depois, outros períodos, nós realizamos as grandes manifestações em defesa de Nelson Mandela contra o Apartheid, entendeu? O movimento legalificado foi quem realizou no Brasil todo grandes manifestações, inclusive, que até o próprio governo brasileiro se posicionasse durante a situação da África do Sul, entendeu? Então, foi muito importante. Aquele 7 de julho, de fato, foi um marco, mas que apontou o norte da luta, né? E que mexeu com o país, com as Américas, mexeu com o mundo, mas também mereceu alianças do negro brasileiro. Articulamos muito para que as forças progressistas no Brasil tomassem consciência do que tinha que ser feito. Mas, infelizmente, o racismo introjetado atrapalhou, porque senão a esquerda hoje teria muito mais avançada, entendeu? E, com certeza, nós teríamos construído o socialismo no Brasil, nas Américas, porque se o Brasil... Mas, infelizmente, a esquerda tinha o racismo introjetado com... Foi meio difícil. Hoje eles estão tomando consciência de que essa questão do combate ao racismo é de fundamental importância para se transformar em um mundo novo. Isso é muito importante, isso que você está dizendo, Milton. Você acredita que essa tomada de posição que, segundo você, está ocorrendo agora, se tivesse acontecido desde aquela época, final dos anos 70, começo dos anos 80, a luta da esquerda teria evoluído mais? Estaria mais consistente? Com certeza, o mundo hoje seria socialista, porque o Brasil tem um peso fundamental pelo ponto de jeito populacional, pela sua posição diante do globo, entendeu? Mas, infelizmente, foi complicado. Eles, infelizmente, não perceberam porque o racismo está introjetado. Isso é um processo muito profundo, entendeu? Hoje estão começando a avançar nessa coisa, mas, naquele momento, teria sido muito mais importante essa descoberta, né? Nessa idade infantil ao racismo. O capitalismo que surge na Europa avançou sobre a humanidade, invadiu a África, a Ásia, as Américas, entendeu? Matou, explorou, sequestrou, fez o diabo, né? Devem reparação histórica aos negros no Brasil, aos negros na África, aos negros no mundo, entendeu? E não há possibilidade de construir um mundo futuro sem essa reparação histórica. é de fundamental importância a reparação histórica, porque não é nenhum favor, é uma dívida que tem que ser resolvida. Então, para se construir um novo mundo, a esquerda tem que tomar consciência de que deve reparação histórica aos negros, aos indígenas, entendeu? a todos os povos oprimidos do mundo. Você falava aí de que, bom, o fato da esquerda não ter percebido isso naquele momento facilitou o predomínio do capitalismo ali na África, e aí a gente estava vivendo naquele momento um processo de lutas de independência, um período de descolonização. Faltou esse componente para a esquerda, porque senão teria havido uma resistência maior ao capitalismo na África, por exemplo, na sua opinião. No mundo todo. Aqui também eles sacaneiam os negros. As prisões, a grande maioria dos presos são negros, entendeu? É um troço... Todo preso é um preso político, nós aprendemos isso nas nossas discussões, nas nossas formações, entendeu? A questão do narcotráfico, o narcotráfico, famílias burguesas ilustres vivem à custa do narcotráfico, aprendem a molecada que segura as bocas porque hoje está muito pequena, as prisões estão lotadas, mas... Entendeu? O negócio é muito sério, então tem que ter a compreensão do fundamento das coisas, entendeu? E, por exemplo, nós sempre comemoramos que a questão das prisões tinha que ser uma das prioridades das forças progressistas trabalharem, entendeu? Mas não, eles se subordinam às visões burguesas que manipulam, manipulação nos meios de comunicação, o negócio é muito sério, deixam os meios de comunicação na mão das famílias burguesas, entendeu? Entendi. Milton, você falava há pouco que acredita que está começando a haver uma compreensão por parte da esquerda da importância crucial dessa questão racial do combate ao racismo. Você está otimista? Você olha com esperança essa tomada de consciência, essa tomada de posição? Você acha que agora há possibilidades dessa luta se desenvolver como deveria ter se desenvolvido ou ter recebido o apoio, na verdade, que deveria ter recebido naquela época? Com certeza vai avançar. Mesmo porque nós fizemos todo um trabalho numa juventude negra importante. então hoje tem quadros incríveis aí resolvendo trabalho, e também tem setores da população não negra que avançou, entendeu? Então nós contamos com esse avanço, e isso com certeza vai dar norte para o país, para as Américas, para o mundo, entendeu? A extrema-direita, ela vem e tira conquistas, mas ela tem esse papel político de provocar e tem que ser derrotada, não é? Então, com certeza, a situação que o país está passando hoje vai se avançar, vamos aumentar em outro nível, entendeu? Regiões importantes vão voltar a ter forças progressistas dando o norte. Então, esse é o caminho para o Brasil, para as Américas e para o mundo, com certeza. Então, nós vamos viver um momento rico de transformação, tá? Milton, Milton, como é carinhosamente conhecido, como está a sua vida hoje? O que você tem feito e qual é a mensagem que você gostaria de passar para os jovens que estão se incorporando a essa luta agora? É, eu estou aposentado, né? Estou em casa com essa coisa dessa pandemia que não é moda, então tenho circulado muito pouco. Tenho tido contatos com juventudes incríveis que estão avançando, então vão estar assumindo os lugares e tarefas que nós desenvolvíamos e vai ser muito importante essa nova fase que nós vamos viver. Mas tem que ter ações importantes na área de comunicação, tem que ter ações importantes na área cultural, esse país, os setores reacionários e tal, eles tentam nos roubar, tentam nos usar, não é? Então, nós temos que tomar consciência que nós temos que estar atentos, temos que enfrentá-los, temos que derrotá-los, entendeu? de garantir a construção de um caminho de dignidade para todas as pessoas, independente de raça e tudo mais. Então, é isso, nós temos que aprofundar as discussões, levando em conta as diferenças e como são usadas as diferenças para aqueles que dominam para nos explorar, tá? E, realmente, trabalhamos para enriquecer culturalmente, né? os trabalhadores das mais diferenciadas formas e desenvolvermos meios através de comunicação, através de informação, colar, né? para que as pessoas avancem e assumam cada compromisso cada vez mais digna. Milton, existe alguma iniciativa hoje dos coletivos, das entidades antirracistas que você, que te encanta, que você destacaria como algo promissor? Então, nós temos a... Puta, agora eu estou ruim de nome, né? Então, o pessoal vai articulando, depois eu passo para você, que é lá com o menino, com o... o Belchior lá, como é que chama? Douglas Belchior. Douglas Belchior. Coalizão. Então, foi feito uma coalizão... Coalizão negra. Coalizão negra. Isso é de fundamental importância, entendeu? Eu fiz campanha, por exemplo, para a Érica Malunguinho. Malunguinho. E, quando ela foi eleita, para mim, foi uma surpresa maravilhosa, entendeu? Então, tem a coisa do... O Partido dos Trabalhadores, eles montaram uma estratégia para degradar, atacar o Lula, montar o escravo, prendê-lo, entendeu? Um gênio, uma figura incrível, conheço a Lula de muito tempo, mas, tudo isso, eles montaram uma estratégia de bandidagem mesmo para manter o poder na mão da burguesia reacionária, não é? Então, tem toda essa estratégia, mas tem setores que desmontam isso, né? Essa coalizão é importante, tem lá o Núcleo da Consciência Negra, que faz um trabalho importante na USP, entendeu? Nós temos a amparar, que é a associação de amigos, familiares, presos e empresas, fazendo um trabalho sistemático nas prisões, que nós achamos que os setores progressistas todos tinham que fazer. Então, tem ações de fundamental importância que estão acontecendo. teve conquistas importantes que eles vão ter que, estamos sendo pressionados, vão ter que abrir espaço em universidade pública para a população negra, indígena, né? A universidade pública não pode ser apenas para os brancos e ricos. Então, tem coisas de fundamental importância acontecendo que vai fazer com que avance e ache um salto de qualidade. Então, o Partido dos Trabalhadores está se reestruturando, entendeu? Aqueles setores mais à direita vão pular fora. Tem o caso do PSOL, que surgiu, que é fundamental importância. Então, a esquerda deve se unir aí, não é? PT, PSOL, PCdoB, pressionar aí setores, né? O exemplo aí também, porque tem que rachar a direita, porque senão eles arrebentam com nós. Então, é isso aí, né? Milton! A missão de casa. Muito bem. Milton, a gente está chegando ao final. Eu queria saber se você quer acrescentar alguma coisa, mas, olha, desde já eu quero muito te agradecer. Quero dizer que é um prazer poder falar contigo. É um aprendizado grande. e parabéns pela tua trajetória. E se você quiser acrescentar algo, algo que eu não tenha perguntado e você julgue importante, enfim. Sim. É. Minha negra está me passando linha aqui. A revolução virá e será negra, né? Então, com certeza, negros e negras vão ter uma maior importância, a pior de fundamental importância na transformação. e nós temos que juntar aí setores de fundamental importância. Por exemplo, o MNU foi quem garantiu pela primeira vez, né? A manifestação, por exemplo, dos gays. Sendo que nós estávamos uma passeata uma vez, saímos lá da... que o Wilson Ricketti defendia negros, gays, prostitutas. Então, nós fizemos uma manifestação, saímos do teatro municipal, saímos em passeata, que nós estávamos lutando contra essa ação do Wilson Ricketti. E aí nós saímos, os negãos segurando nas faixas, aí as bichas... A bicha bonita jamais será vencida. Daí os negãos começaram a largar... Aí eu tive que ir atrás, falei, deixa que eu converse com eles. Aí começamos... Falei, não, nós não vamos usar mais palavras de ordem específica, só geral e tal, que os negãos pegaram as faixas. Mas não adiantou. Aí passando em frente, o 69, lá na Julio Mesquita, até dessas pessoas vieram, lançamos lá para o Arocho, terminamos a manifestação lá. Tinha um prédio, que estava um senhorzinho, um bobequinho, que estava com uma prostituta lá, ela pulou a janela, foi para uma marquise e ficou com ele pulando, ele de camiseta... de camiseta e cueca, a questão da canção, aí ela ficou lá pulando com ele, e aí o pessoal, maravilhoso, foi muito legal. mas foi importante, porque nós demos força para o movimento gay, para um monte de setores, entendeu? E nós entendemos que é fundamental a importância de colocar as bandeiras em frente. Então, essa ação, uma produção de progressista, com certeza vai avançar, vai tomar o país. Você está vendo aí que foram eleitas negras e tal, os caras estão atacando, ameaçaram de morte, a menina lá na cruz, mataram o rapaz lá no Carrefour de Porto Alegre. Então, ações fundamentais que nós temos que ir para cima. Os progressistas têm que tomar consciência que tem que ter um enfrentamento. Então, nós vamos construir um rumo para a construção de uma sociedade progressista sem exploração. E é isso aí. Muito bem. Milton Barbosa está otimista, esperançoso. Milton, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista, pelo tempo, pelo seu bom humor, por essas histórias tão incríveis. Um grande abraço. Valeu aí. Vamos ver se a gente se encontra mais vezes e vamos pensar. Qualquer hora, vamos tentar pensar essa coisa do meio de comunicação. Nós temos uma estratégia específica e aí tem que ser muito bem pensada, muito bem trabalhada. Ok. Milton, obrigado. Um forte abraço para você. Valeu. Força aí.